Olá pessoal, hoje eu estou aqui no mirante da barragem Estou aqui no mirante Mostrar a vocês aqui que Hoje é 7, né? 7 de 1 de 2024 Estou aqui no mirante da barragem de Carpina aqui, ó Olha aí Ali tem uma pracinha Uma pracinha muito boa, né? Vou mostrar aqui a paisagem como é Olha aí, ó Ali está a Serra da Paceira Ali está a Torre de Limoeiro Onde passa o Rio Capibaribe Ali É minha região onde eu moro, ó Feira Nova Ali Região de Lagoa de Itaenga Fica ali, ó E aqui Lagoa do Carro É isso aí Vou registrar aqui para vocês em 2024 De tudo um pouco, viu? De tudo um pouco Quer ver o nível da barragem? Apoie e assiste o vídeo até o final Olha aí, pessoal, ó Mandou um comentário no meu vídeo Ontem eu assisti Que eu vim aqui no Paredão E ele disse Eu vou estar lá no Paredão amanhã Isso Que eu não sabia quem era, né? Mas eu cheguei aqui, ó Quem deu? Um seguidor Seu Zeninho do Agreste É Se inscrevam Ative o sininho E taca o dedo no like, meu filho Aí tá certo Vai estar o vídeo dele lá no meu canal também Assis Loteria Palpita de jogo de vídeo Olha aqui, ó Olha como eu encontrei o nome dele, ó A canal Assis Loteria Assis Loteria Aí vocês dão uma passadinha lá Se não gostar, entra e curte E se gostar, entra e fica Tamo junto aí Valeu, galera Forte abraço Que lugar você é? Carpina Aqui é de Carpina, ó Pernambuco É, Pernambuco É da terra Somos nós Tamo junto aí, ó Na barragem aqui, ó Pescando, bota ali, ó Pronto A rede que eu nem vejo mais boia Tá por ali Mas mais tarde tem um peixinho aí Tamo junto Vou acompanhar o vídeo até o final aí Que tem mais coisa Olha aí, ó Aqui é o sangrador aí, ó Olha que lombada é aí O sangrador Isso aqui tudinho faz parte do sangrador, pessoal Tudo faz parte do sangrador A água tá lá embaixo, ó A água chegar aqui É um bocado d'água, viu? Eu já fiz vídeo aqui Quem me acompanha sabe Pra quem tá chegando agora Eu tô fazendo esse vídeo pra Relembrar Isso aqui que é o sangrador Olha Tem essa lombada aqui Tá vendo? Vou subir aqui um pouco Pra mostrar a realidade Isso aqui é o sangrador, pessoal Olha Oh, imagem linda Olha que céu lindo Já tem aquelas franguinhas por ali Olha aqui, pessoal Olha Aqui a parede Sangrador começa daqui, ó Tudo feito no concreto Essa parede Aí vem aqui, ó Tá vendo? É largo Tá bom aí Obrigado a todos aí Vamos acompanhar o vídeo Que tem mais coisa pra frente Tchau 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 Olha aí, pessoal No dia 1 No dia 1 Deu uma chuvadinha Dia de ano, né Deu uma chuvadinha A água aumentou um pouquinho aí, ó A água aumentou um pouquinho aí, pessoal Mostrando pra vocês aqui Que eu vim ali Aí eu aproveitar, né Aproveitar e fazer um conteúdo aqui Pra todos meus seguidores aí, ó Agora eu vou lá Onde sai na comporta lá atrás Acompanhe o vídeo aí E tudo bem Olha aí, pessoal Olha Tá aberta um pouquinho Mas tá, pessoal Essa comporta não tá fechada, não Eu garanto a vocês Que ela tá aí um Um 5 a 10 centímetros Mas ela tá aberta Tô provando pra vocês E hoje Hoje é certo Porque tá muita água Muita água pra ela tá escapando aí É uma Pra vocês verem aí, ó Eu vim só mostrar O menino falou Pra mim que tá aberto Tá aberto Eu não tava acreditando não Mas agora Eu já tenho vindo várias vezes aqui E a O vazamento da comporta é bem pouquinho Mas hoje aí, ó Veja que tá mais Chega faz zoada Quando é só Vazamento um pouquinho Ela Ela nem zoada faz Mas lá na torre mesmo Tá fazendo zoada E aqui também, ó Agora tá comprovado Tá pouquinho Mas tá por isso que ela desceu um pouco Mas tá bom Tem que controlar mesmo um pouquinho Pra quem não Não conhece Tem muita gente que não conhece aí Quer ver isso aqui Cheio de água Cobrindo aqui Descendo pro Recife Olha aí Obrigado Tá tudo ok Cheguei cansado Subi aí Essas pedras aí Cheguei cansado Mas Tá bom Mas também aqui Esse horário que eu tô gravando aqui Pessoal É meu dia Meu dia mesmo Olha aqui, ó Aqui Lagoa do Carro Limoeiro Carpina Aqui Lagoa do Itaenga Feira Nova Vitória Voltando Carpina Desce pro Recife Aqui Hoje é Barragem Lagoa do Carro Mas é Pernambuco Mas é Pernambuco Olha Tamo junto Arrocha papai Cheguei aqui pessoal Olha Tem uma régua aqui Com a pontinha de fora Aí Com a pontinha de fora Não dá nem pra eu ver o número Mas eu vou mostrar Aquelas dali E aí Você sabe aí Olha Vou mostrar bem direitinho Pra vocês aqui Pra vocês aí Fazer a matemática De vocês Olha Olha aí Fazer a matemática De vocês Enquanto é que tá Pronto pessoal Tô aqui na régua Tô aqui Cheguei na régua Já filmei aqui Tem uma cabecinha de régua ali Que não dá pra ver o número Tem essa daqui Que eu já mostrei Bem direitinho pra vocês Então tô aí Eu falei de tudo Pra mostrar um pouquinho Hoje Mas o vídeo já Já tá ficando longo Grande Ainda vou passar ali Na torre aí Pra dar uma aceleradinha Pra tocar aquele forrozinho Que uns gostam Outros não gostam Aí vamos Agradar aqueles que gostam E aqueles que não gostam Não tem problema não Fica daquele mesmo jeito Tamo aí Aqui é a régua Onde tem todo Medidor aqui Pra você saber Onde é que tá o nível No dia 1 Foi uma chuvada boa Que A barragem Deu uma subida E a composta Tá aberta um pouquinho Mas tá Tá aberta um pouquinho Mas tá Não adianta Mentir pra ninguém Né Mas deu uma subida Que já Subiu um pouco Já subiu um pouco D'água Eu não sei Se é bom Pra nós Ou pro povo Mas Tá aí Cada cara Fala o que quer Pensa o que quer Gosta do jeito Que gostar O ruim O bom E a gente Tem que continuar Nossa vida Lutando por nossa vida Que o sol tá quente E vamos embora Que atrás vem gente Obrigado Deus abençoe a todos Hoje é 7 de 7 de 1 Do 1 De 2023 Uma chuva de bênção Pra todos Meus seguidores Pra você Que tá chegando agora Aquele Ótimo dia Ótimo domingo A todos vocês aí Ótimo domingo Ótimo domingo